Vai! Você é mais uma com o DJ? Chama e fica a 10! Chama! Relaxa, infelizmente acontece Chega e a vida esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Escuta, vou ter que dizer Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era Não era Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida esquece Não tem pra que estresse Acorda pra te fazer feliz Dá uma chance pra mim Só precisa de um sim Oh, deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer Não vou fazer você sofrer Não vou fazer você sofrer Pra finalizar Desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor Se acabou, não era amor Não era, não, não era amor Vai, vem FKD Chama a coração Vai, vem Entra a forrosa E a chave na vida Fiquei, desproduziu Mais um, mais um, mais um, mais um Será que tu é do forrozinho desse coração? Chega pra cima, vida Chama